Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor faça uma obra na sua vida, que ele traga o descanso e o renovo que você tanto precisa. Eu quero trazer uma palavra que vai fazer com que você reflita sobre como está a sua confiança em Deus e o meu desejo é que você entenda o quanto é importante você acreditar mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo sem enxergar uma saída, porque assim o senhor vai cumprir os planos que ele tem pra você, amém? E no final, eu quero orar pela sua vida, eu quero fazer uma oração por você, pra sua família, mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria de começar esse momento de oração lendo com você uma passagem que está em segundo Coríntios, capítulo cinco, que diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha isso, irmãos, é um detalhe tão pequeno, mas tão importante. Nós, cristãos, vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Então, se você é uma pessoa muito racional, uma pessoa que gosta de calcular tudo, saber o porquê de todas as coisas, Deus vai te ensinar a caminhar pela fé, não vai ser fácil, mas vai ser possível, porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus e aqueles que buscam a Deus devem crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o amam. Isso está em Hebreus capítulo onze. Então, eu quero começar te perguntando, como anda a sua fé? Você consegue confiar plenamente em Deus, entregar a ele a sua vida por inteiro e descansar na certeza de que ele vai fazer o melhor. Eu sei que isso na prática é bem difícil, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, queremos fazer a nossa parte, resolver tudo do nosso jeito, mas é por isso que tantas vezes na Bíblia nós vemos o senhor dizendo que é para nós nos aquietarmos, acalmarmos o nosso coração, porque o senhor é quem vai lutar por nós. Então, se você está comigo nesse vídeo, é porque com certeza você precisa de uma palavra, você tem problemas a resolver, pendências na sua vida, você não tem uma vida perfeita, porque Jesus mesmo disse, eu vim para aqueles que são doentes, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, Jesus deixou bem claro, aqueles que vão segui-lo não são as pessoas perfeitas, que tem uma vida certinha, redondinha. Não, são as pessoas necessitadas, aquelas que reconhecem que precisam de salvação, essas serão salvas. Aquelas que reconhecem que precisam de uma direção, de uma porta aberta, elas vão buscar e Deus vai atendê-las e pra isso elas precisam de fé, porque sem fé não tem como você receber algo do senhor. E pra isso eu quero fazer aqui um exercício de imaginação com você. Vamos imaginar aqui que um homem cego está sendo guiado por aqueles cachorros, sabe? Aqueles cachorros que são treinados pra guiar as pessoas e você tem que concordar comigo que esse homem, ele caminha pela fé com o seu animal, porque ele não está enxergando nada, ele acredita que aquilo que o cão está enxergando vai ser traduzido em algum sinal através da sua coleira, dizendo que agora é hora de ir, é hora de parar, de virar a esquerda, direita, mas por que aquele homem cego confia tanto naquele cachorro? Porque aquele animal tem algo que aquele homem não tem, a visão e a mesma coisa acontece comigo e com você. Da mesma forma, é o senhor quem nos conduz, porque ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, ele conhece o passado, o presente e o futuro e nós só conhecemos o aqui e o agora. Então pra aquele homem cego caminhar, ele precisa segurar firme na coleira e ele tem que ficar ligado no cachorro, porque é o cachorro que vai dar a ele o próximo sinal, a próxima direção que ele vai ter que tomar e talvez esse homem em algum momento ele até se pergunte, ué, mas por que que esse cachorro parou nessa esquina há tanto tempo? Por que será que esse cachorro não tá andando? Mas aquele homem confia que o cachorro ele foi treinado pra protegi-lo de algum perigo que talvez ele não veja, como algum carro que talvez esteja vindo, o trânsito que talvez esteja muito intenso, então da mesma forma Deus faz isso com a gente, Deus ele está sempre nos guiando e às vezes não é momento da gente avançar, às vezes é momento da gente ficar parado, você que está me ouvindo agora, você tem refletido, ué, parece que eu não recebo nenhuma direção, parece que Deus não fala comigo ou porque você talvez não tenha ficado atento aos sinais, porque Deus talvez já esteja falando com você e você fica esperando receber uma resposta mais concreta, uma resposta mais precisa, mas às vezes Deus vai falar com a gente nos pequenos detalhes, irmãos. Já teve momento que Deus falou comigo, colocando simplesmente uma ideia na minha cabeça e eu não parava de pensar naquilo e aí de repente eu comecei a pensar, eu acho que é Deus que está falando comigo. Então, fique muito atento aos sinais ou talvez seja porque não é momento de você fazer nada. Então, Deus, ele pode estar te protegendo, te guiando de alguma maneira que você não está entendendo. E lá no livro de Isaías, capítulo quarenta e dois, diz que o senhor conduziria os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas e que ele transformaria as trevas em luz diante deles e tornaria retos os lugares acidentados. Então, creia, meu irmão, na palavra de Deus. Deus, ele vai consertar todas as áreas da sua vida e tem um versículo também que eu gosto muito, depois você pode ler aí na sua casa, está em Provérbios, capítulo três, o versículo cinco, diz o seguinte, que nós devemos confiar no senhor de todo o nosso coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento, devemos reconhecer o senhor em todos os nossos caminhos e ele endireitará as nossas veredas. E é interessante nesse versículo que ele diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, por quê? Porque nós ficamos querendo adivinhar o que Deus vai fazer, nós queremos saber se Deus vai abrir aquela ou aquela outra porta, nós ficamos tentando adivinhar, sendo que Deus geralmente, ele vai por um caminho muito diferente do nosso, porque a Bíblia diz que os caminhos do senhor são muito mais elevados que os nossos, amém? E você pode estar aí se perguntando o que você precisa fazer pra aumentar a sua fé, não é mesmo? E eu quero te dizer que a sua fé aumenta, quando você ouve a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você ouve uma mensagem como essa, quando você estuda a palavra aí na sua casa, quando você deixa que a palavra de Deus, ela influencia a sua vida, a sua ela aumenta. Quando você pega a sua fé que é tão pequena como um grão de mostarda e você pega essa pequena semente e você joga no terreno, ou seja, você a coloca em prática, você tira ela da sacola, do seu comodismo e você coloca em prática, essa semente que é a menor de todas, ela vai brotar uma árvore que se torna uma das maiores árvores, porque você colocou em prática, tá bom? Então, a sua fé aumenta quando você deixa de acreditar somente naquilo que é racional, porque tudo que vai confrontar o seu racional é fé. A fé, irmãos, não se explica, o milagre não se explica, você precisa acreditar naquilo que os teus olhos não enxergam, isso é fé. Então, que a partir de hoje, você comece a ver a sua vida com os olhos da fé. Tudo que acontece tem um propósito. Quando algo der errado, você precisa acreditar. Não, Deus disse que vai dar certo, o senhor faz cooperar todas as coisas para o meu bem. Então, meu irmão, comece a profetizar a palavra, comece a meditar na palavra, comece a dizer palavras positivas de fé e você vai ver que as tuas palavras tem poder de vida ou de morte e eu desejo que a partir de hoje, você comece a dizer a este monte, saia da minha frente, em nome de Jesus, use o nome e a autoridade que Jesus já te deu e não creia na derrota, creia que algo bom, algo de bom sempre vai acontecer com você, amém? Então, fecha os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer nesta noite pela vida desse irmão e dessa irmã que me acompanharam até agora. Ô senhor, eu quero te agradecer porque quantas vezes nós estávamos fracos, cansados, sobrecarregados, mas a tua palavra nos renovou. Obrigado, meu pai, por mais um dia de vida. Obrigado pelas vitórias que o senhor tem pra nós. Ô senhor, obrigado por sempre nos ensinar a caminhar pela fé, porque é assim que os homens e as mulheres de Deus da Bíblia conseguiram o milagre, enxergaram a terra prometida, conquistaram grandes coisas. Ô meu Deus, nos ajude também a viver o sobrenatural, a vivermos com os olhos da fé, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos. Em nome de Jesus, meu pai, tira de nós toda a incredulidade, todo o desânimo, toda a falta de vontade de viver, porque o senhor é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de poder e nós, meu pai, somos seres humanos, nós temos dificuldade em acreditar naquilo que nós não podemos enxergar, mas a tua palavra diz que aquilo que o senhor tem pra nós, os nossos olhos ainda não viram e por isso, senhor, as coisas passageiras, as coisas dessa terra são visíveis, mas aquilo que o senhor tem pra nós é invisível, é algo que ainda não colocamos a mão, é algo que ainda não alcançamos, mas pela fé, nós já podemos tocar no nosso milagre, já podemos receber a nossa cura, o nosso livramento, a nossa bênção, a prosperidade, tudo aquilo que o senhor tem planejado pra nós, senhor, pela fé, nós assumimos um compromisso com o senhor, de viver fiel a ti todos os dias, por isso também, meu pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa, senhor, o passado, aquilo que temos feito de errado e pela fé, nós recebemos o perdão, porque a tua palavra diz que se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda maldade. Então, nós cremos nessa palavra, pai, que a nossa base, a nossa estrutura, seja a tua palavra, porque a tua palavra não falha, a tua palavra é fiel e verdadeira. Ô senhor, e que nós possamos reconhecer os sinais do senhor na nossa vida, quando é momento de andar, quando é momento de parar. Em nome de Jesus, ó Deus, venha nos guiar, porque assim nós caminharemos em segurança todos os dias. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu cuidado e pelo teu amor e também pela tua misericórdia sempre que precisamos. Amém. Glória a Deus. Ô meus amados irmãos, se vocês oraram de todo o coração, o senhor ouviu, o senhor não somente ouviu, mas ele vai te atender. Creia que o senhor estará agindo a partir de hoje e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? E agora eu quero fazer um convite muito especial pra você, eu já tenho avisado aqui nos outros vídeos, é que eu criei uma área de membros aqui no canal do YouTube, se você clicar no botão abaixo do vídeo, seja membro, você verá que com uma pequena contribuição, você estará ajudando de uma, duas ou quatro instituições de caridade apoiadas por mim. São pessoas de Deus que eu confio, eu conheço, que tem ajudado crianças carentes, que passam fome na África, crianças que são órfãs, que não tem o que comer, que moram nas Filipinas, também cristãos que são perseguidos, enfim, irmãos, nós podemos fazer a diferença e eu conto com a sua ajuda, tá bom? E como forma de agradecimento, eu quero te dar dois e-books meus de bônus. O primeiro é o Vida de Oração, onde eu escrevi trezentos e sessenta e cinco orações, uma pra cada dia do ano. Meus irmãos, eu já ouvi tantos testemunhos do que Deus tem feito através deste livro, eu fico tão feliz por isso. E o outro é o Minutos de Paz, onde eu trago cem lições bíblicas pra você colocar em prática e transformar a sua vida, ok? Então, clique no botão, seja membro, abaixo desse vídeo e depois você vai receber um e-mail pra você enviar um e-mail pra mim e eu vou te enviar esses dois e-books, ok? Que Deus te abençoe, poderosamente e eu peço também que você compartilhe, vamos espalhar a palavra de Deus nos quatro cantos desse Brasil e fora do Brasil também. Que Deus abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.